e fala pessoal tudo bem com vocês então nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês como tá jogando 5m né o famoso gta roleplay é primeiro de tudo pessoal peço que por favor se inscreva no canal deixa o teu like e em breve estarei voltando a fazer live de gta roleplay tô só tentando encontrar um servidorzinho bacana que dê para fazer um rp bacana e vinha que vocês gostem beleza vamos para o vídeo é algumas pessoas me fala que muitos delas ensina como entrar no servidor deles porém não ensina a instalar o 5m a encontrar um servidor a sair sim nem pronto aí você o resto que se vire primeiro você tem que ter o gta original tanto é pode ser da steam da original original desculpa pessoal a gente tem da epic game ou da rockstar mesmo é e tem que ter o 5m claro e tem que discord pessoal servidor a maioria dele a maioria não todos os servidores são discord que é para ter organização tal você quiser entrar em alguma organização tal é para o discord é primeiro de tudo pessoal nós vamos estar baixando o 5m tá é fácil demais vocês vão como que faz vm vai vm tá pessoal e o pai errei vai ver vai vm rapaz deixa de ser leza ficou aqui pessoal meu link é download do cliente e é isso aqui pessoal você vê que vocês quiserem inglês mas eu não vou ler só vou botar aqui ó embaixo para ter nesse botãozinho aqui ó e já vai começar o download rapidão pessoal ó vocês vão na parte download você já eu tenho abaixado já várias aqui várias então vocês dão duplo clique ele vai pedir para atualizar umas coisas pessoal vai baixar ó isso aí vai depender muito a tua internet tá a minha é sem mega a minha 500 mega porém como eu tô usando roteador roteador é barra sem não tem como usar os quentes mega mas foi isso é muito rápido né pessoal e eu tava tava normal eu escolhi todinho para mostrar para vocês de passo passo a passo como que funciona pessoal beleza é lembrando se inscreva no canal deixa o like e se tu gostou comenta esse aqui outro tipo de ensinando outro jogo aqui pessoal aqui ó vocês vão dar um sim aqui ó e vai baixar mais uma um gigazinho ali tá peste um gigazinho básico e eu vou fazer você tudo para não para não para não para não pausar o vídeo pessoal nem que o vídeo ficou um pouco longo eu vou não pausar eu vou fazer para não fazer o máximo para não tá pausando pausando o vídeo tá é até porque e se eu posso pronto baixou pronto é isso e eu vou pensar que tá o de vocês e talvez de erro pessoal de você está de erro mas é só dar o que ali eu deixar o cara não fiz nada foi sozinho já vai tá entrando aqui no servidor ou não vai vim aí deixa eu botar essa tela aqui que foi legal e quem quiser pessoal eu tô tentando comprar uma placa de vir para meu computador pessoal eu tô na tá bem complicado é que você tá me ajudando aí com um real se quantos centavos no pix aí ó tem um linkzinha ali tem meu pix esse esse linha aí só tem que ser um real para cima deixa eu pausar a música aqui pessoal ó e pronto aqui vamos botar em português aqui pessoal aqui é muito simples ó deixou cadê 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 ué português pt beleza mas volta aqui aí você vem aqui pessoal jogar aí procura o servidor que vocês queira vamos dar um exemplo eu vou entrar no que eu vou entrar em um aqui que eu acho que que eu não tenho eu não tenho é o wl lá que é o esse list tá eu vou procurar algum aqui que eu não tenha eu não sei se esse universo vamos ver se universo é vamos ver se eu não tenho para vocês ver o que é que vai virar assim que vocês entra por isso tem que ter o discord deixa eu ver se eu tenho é vai pedir para atualizar geralmente quando você está com servidor ele baixo todo o pacote do servidor servidor todas as coisas do servidor é como eu falei vai depender da conexão internet de vocês ele vai pedir a 300 mega vai pedir para reiniciar o five talvez não talvez sim talvez não é então vou tentando fazer o vídeo sem corte nenhum pessoal para vocês verem o universo rp o ip hoje eu não conheço eu nunca entrei nesse servidor vip grátis após o ip então vai que seja mesmo de verdade tem uma tem uma rio de janeiro né legal ali no finalzinho para só tem uma rio de janeiro quatro anos porra ó o discórdio processo aqui ó discord.gg universo universo rp é fps 120 mais polícia militar do estado de rio de janeiro de janeiro bop e samu é se o tema foi rio de janeiro também pegado pessoal o tema é e olha baixou ele vai reiniciar o five m tá faz sozinho não 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 te preocupa e se for o crime é pegado polícia tem paciência lá não por polícia não tem não tem essa de de negócio não vi eu acredito assim que se ver polícia na rua e foi o tema de rio de janeiro acabou sapeca bala nele eu acho né eu acho que não é rdm se matar polícia se ele tiver trabalhando tiver enfadado né que se for o tema de rio de janeiro e eu entrava no servidor que era assim é eu acho que eu tenho não tá acreditando não vai deixar aí vamos encontrar um que não tem que eu não tenho w e para vocês verem vamos encontrar um que eu não tenho w l para gente fazer tudo certinho para mostrar para vocês eu botar o king's roleplay mas eu tenho da brilho king's roleplay então eu não vou conseguir fazer o passo a passo de fazer a w eu não vou fazer para só dar velho com vocês porque vocês tem que ler a regra dos servidores eu não vou passar por essa parte eu não vou deixar vocês só o pessoal já tem um já tem w l vou fechar aqui para só e não quer fechar ó deixa eu tentar fechar aqui pessoal e aí eu vou tentar fechar aqui não tá fechando então fecha no modo bruto aqui pessoal vai que essas músicas tem direito autoral aí tá ligado né vamos fechar aqui e fecha no modo bruto mesmo mas é cavalo fechou pronto vamos abrir novamente o 5m lembrando pessoal vocês não entra é no 5m por agora o gta entra aqui ó 5m tá o vídeo vai ficar um pouco longo mas é isso aí tem que ser do zero que é o certo abril vamos procurar outro servidor aqui que eu não tenha w l não sei se esse conexão rj não eu não sei se eu tenho w nesse conexão rj vamos ver vamos village eu tenho autostrada eu tenho é thunder eu não tenho é filadélfia e rapaz acho que eu não tenho vamos ver vamos dar aqui e aí e é tá dando ó pessoal pronto conexão gerido vai tá pedindo para eu fazer envi seu id é eu acho que tá pedindo para mim fazer a oeste lista ó o meu id pessoal é esse aqui ó o meu id é esse pessoal eu vou vocês copia tá eu acho que é isso aí eu geralmente discorde pessoal é entre nosso discorde e envia o seu nome id esse aqui realmente não tem um w l é o que acontece ele pede para ir para o discorde ainda tem que ter o discorde já instalado ou o do Google vocês que escolhe após feito isso pessoal vocês clica aqui ó nos no discorde do pessoal ele vai vir para aqui para o Google né aí eu vou botar entrar para o discorde porque eu já tenho um discorde instalado no meu computador beleza está é tá aqui pessoal discorde deixa eu abrir aqui o discorde e deixa eu arrastar para cá para vocês verem aqui pessoal descontar aqui entrar em filadélfia acho que assim que se fala é para o da lixa acesse este canal ó acesse esse canal aqui pessoal para wl de vocês é deixa eu fazer aqui ó vocês vão digitar esse comandos em aqui ó e aí lá ele não ele pede a wl mais aqui ó e aí e pronto você já vou fazer aqui com vocês aqui wl vamos fazer passo a passo depois vocês copiar vocês da enter a gente aqui e aí tá aqui né siga a gente no Tik Tok eita pronto filadélfia deixa eu ver o que ele pediu aqui aqui pessoal abriu aqui ó geralmente os servidores são assim pessoal os servidores vocês aí ele pede aqui ó olá wl sou eu para iniciar de jeito iniciar e iniciar vocês inicia ó pergunto qual o nome do seu personagem o meu vai ser o el o el o botão eu não completo elton é qual o seu id pessoal como foi para você o meu id é 40 468 40 468 beleza é agora que a wl é escolha uma opção do questionário o que é vdm vdm matar alguém com carro sem motivo é usar o veículo como arma aí vocês aperta aqui ó e digita o número número da opção peça o número da opção opção 2 é o que é rdm rdm matar alguém sem motivo matar alguém sem motivo é então você digita 3 tá é escolha a opção do questionário o que é metagaming metagaming pessoal é você está assistindo uma live de alguém e vocês vai lá para fazer uma ação contra essa pessoa porque você viu onde ela tá ou você chama ela por nome você viu tipo você vê a roupa dela fora do game aí vai lá o chefe falando aqui é tal pessoa porque você sabe que você viu aí é isso aqui pessoal é isso aqui ó aproveitar informações externas e levar para o jogo a opção 1 tá é o que é para a gaminha para a gaminha vocês fazer o que vocês não podem fazer na vida real tipo tá andando com um carro um carro carro esportivo é totalmente rebaixado por cima de montanha pulando não é para pular plano de cima de prédio não isso é isso é amor a vida pessoal calma só um segundo desculpa beleza isso aqui ó abusar da física do jogo é isso aqui é número 3 tá é o que é combate logo com bate logo pessoal você está no ação você já no ação de abordagem apm tá sendo sequestrado sendo assaltado e você vai dar a conta simplesmente abriu f8 kit entendeu isso é totalmente proibido em qualquer cidade não tem qualquer necessidade que aceite isso é isso aqui ó deslogar em meio de uma ação e não voltar é isso aqui agora tu tem que a gente cair na hora que a internet cai tu volta justifica o motivo beleza tranquilo o que é daqui arrepi daqui arrepi fazer e pede assédio estupro racista etc isso é tipo você que você chegou uma pessoa e fica xingando é faz cenas obscena e vai faz gesto de que é proibido no mês sem a outra pessoa é aceitar ou querer fazer com você entendeu é isso então é número um aqui ó dá que rp fazer aí é rp de assédio beleza eu quero ser visão se fiz um lugar que você não pode assaltar vai te você volta tem cidades que é totalmente diferente é estar aqui sem pisando é só é só hospital e algumas zonas de farm ou algumas garagem e tem cidade que a que a área de polícia hospitais zonas de farm legal praça são são proibir são proibido tipo a praça que é lugar tem muitas comunicando brincando conversando conversando teu mas são lugares que não podem roubar ou matar beleza e é número 3 isso aqui é o que é força rp posso aí para você tá puxar uma rp com pessoa fica a pressão na pessoa pedindo para entrar em ação contigo fazer qualquer coisa é isso aqui que a força rp é consistir em iniciativa para iniciar uma ação beleza é o que é um trp é um trp você fazer coisa que é você sair do seu personagem tanto aí para você bagunçar trolar matar o pozo pessoal à toa é o que é uma tramavelha valorizar a sua vida como só se ela fosse única beleza é não pular de prédio de ponte essas coisas quanto é que o tipo de advertência você pode ser banho médio com três tá é três advertência essa cidade aqui é três tem uns que são menos é para assaltar a pessoa é necessitando ter no mínimo pessoal o ideal essa aqui é bom vocês lê as regras porque tem cidade que muda de uma para outra tá em cidade que muda de uma para outra então vocês lêem as regras como é que é e responder essa aqui geralmente as regras as regras elas ficam por aqui é e é liberado para você ler beleza é isso é para assaltar pessoas na sexta eu não 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 da estética aqui ó são dois policiais dois policiais e ptr a maioria das cidades são essa então a opção três é o que é ser você alguém abusando de burgui iria abusar junto chamar alguém não é gravar e mostrar para alguém ou denunciar entendeu e chamar alguém para ele chamar uma lembra um discurso aqui é diferente é nossa você gravar tal chama também acerta você está sendo assaltado por poder assaltando armário porém você tem uma arma que você infelizmente alguma cidade não tem uma cidade você pode reagir é essa aqui eu acho que você tem que entregar tudo por isso que é bom vocês lê as regras tá entrega todos meus pertences eu não literalmente eu a eu é aí já salta sabe que eu gosto de jogar que é na cidade King's rolypress aqui ó essa aqui você pode reagir a a voz de assalto da voz de assalto voz de de parada da polícia caso esteja em alguma ação você acha que seu adversário fez ou algo errado que você deve fazer nada isso aqui é você aqui ó gravar e depois iria mandar o vídeo para algum Deus beleza Deus para quem sabe o que é Deus é que elas são os administradores que estão ali para ajudar as pessoas estão iniciando que tem algum bug é para isso que eles estão ali é você tem um veículo em alta velocidade bate seu personagem arremessado porém mesmo leva levanta levanta como nada se faz me deite e chama um médico pois estou machucado essa opção um pessoal porra essa aqui tem pergunta viu digamos que você está sendo abordado pela polícia ou bandido mas ele não disse que curteu sua comunicação ou que você nada a comunicação é automaticamente cortada após que você tomou voz de assalto voz da polícia já é cortada porque não tem como você falar com alguém entendeu já já é cortada vocês têm uma perseguição mas você perde o controle bate o carro quebra o que você faz saldo do meu carro de polícia me rendo pois machuquei não consigo fugir dois são fácil após finalizar o que fazer é voltar a ação e matar todos seguir o rp é pessoal pensado que assim você morreu finalizado já era você você esquece tudo volta uma pessoa só se aguenta lembrar que era você na cidade que você que era você o que que você fazia aí você entendeu para o pessoal e aqui parabéns toda a resposta foi registrada com sucesso fique tranquilo que ele aviso no privado assim ó vamos ver se eu fui aprovado pessoal foi aprovado já mostrou aprovado pelo sistema é você acaba de ser aprovado na wl da servidor final vamos lá lá pessoal fez isso quiser conhecer o servidor do discord vocês vêm conhecer tá quiser ter alguma dúvida eu não sei se servidor aqui eu não sei se servidor aqui tem tocovoib se tiver tocovoib tem que baixar o tem que baixar tem que baixar tem que baixar o ts intenspeak 3 mas ele não tem tocovoib tá pessoal se caso vocês perderem o nome do servidor aqui vocês podem vir aqui ó pegar o servidor aqui também ó que tá ali dá ctrl c copiar vai no 5m aperta f8 e dá f8 cola e dá um enter o vídeo vai ficar longo 18 minutos vou tentar fechar nos 20 minutos ó pessoal tudo certinho aperta f8 novamente é só espero que não tenha música que estiver da direita autoral pessoal aí eu vou ter que fechar o áudio do baixar o f1 aqui é melhor deixa eu baixar o f1 aqui pessoal é abrir mix vamos achar baixar o f1 pronto deixei o f1 para não ter aquela musiquinha chata e dá direito autoral do meu vídeo porque eu não gosto e prejudica muito o alcance do vídeo e parece ser legal pessoal e é filadélfia como é como tema próprio esse aqui é tema próprio aí você tem que estudar o servidor para ver qual o tema do da cidade entendeu isso aqui é tipo de polícia é os outros carros para o carro brasileiro da brasil automática isso aqui da brasil automática é aquela que eu fiz investe lista automática tem wl que você tem que falar com o suporte tem que ele vai perguntar qual é o seu objetivo da cidade onde você conheceu a cidade da onde que você veio e se entendeu pessoal e inclusive como foi você tô com uma cidade boa para fazer um rp bacana mesmo que dá um rp massa lá criar um personagem de bola algum jeito de criar um personagem uma história entendeu para que eu venho Jesus crescer continuar fazendo live e por outro servidores ao grande um exemplo um conexão do da fluxo um hype até mesmo cidade alta essa vontade de todo mundo que joga rp eu acho que é uma questão desse que faz rp que quer que quer fazer conteúdo eu acho que que é um sonho de qualquer pessoa mano é chegar numa conexão é da fluxo na conexão acho que é isso é na cda que a cidade alta tá vendo um hype uma cidade que tem que ter conteúdo você tem que ter literalmente conteúdo para chegar a nossa necessidade entendeu mas é minha vontade pessoal eu quero trocar a placa de vídeo que é que eu placa de vídeo melhor se Deus permitir entendeu e aí o vídeo já vai com 20 minutos vou ver se pára deixa eu sentar no servidor aqui para vocês verem como que funciona e aí e do começo ao fim pai aqui é que nós é assim é do começo ao fim tô chegando na cidade não sei se aqui vai ter um aviãozão para me deixar na cidade né vamos ver se vai rodar pelo menos também né nem sei se vai rodar o o gta gravando e pronto aqui acordar personagem nome do indivíduo 21 anos 3 mil na carteira 32 no banco do né agora eu era bom e o pessoal tá pedindo para dar o f8 aquilo ali ó que a mensagem que aparece aqui ó aí você dá f8 e dn aqui ó acho que é isso é é alô alô aí alô pessoal aqui vocês vão fazer para os nós de vocês quando ele quiser aparecer aqui tá assim que aparecer você só pensar de vocês eu vou dar um próximo vocês podem aqui ó fazer bacaninha aqui tá pronto tá chegou apareceu meu apareceu meu pô irmão deixa eu trocar esse cabelo que cabelo não tem pior não e eu vou botar um cabelinho aqui bacana cadê você cabelinho que eu gosto de usar às vezes não é esse aqui beleza vamos botar uma coisa na bolada aqui então eu vou botar um botar um branco vou botar um branco vou botar um verde beleza beleza vamos dar um próximo aqui tá bonita o nome ó nome Wellington sobrenome casa de idade botar minha idade mesmo 32 pessoal é minha idade do eu vou botar um cara parabéns você foi premiado durante 24 horas você terá um salário extra e outros benefícios eita pessoal é isso o salário e deixa eu aumentar o volume aqui agora e olha só pessoal tá rodando legal hein achei que nem ia dar para tá rodando legal tá até a lineup em 54 hora online meu Deus música e eu saí daqui ai Jesus para confirmenta e Pronto, tá aqui, ó pessoal, ó pessoal, fechou, aí vocês querem se comunicar com o pessoal, né, vocês não vão escutar o pessoal, vocês vêm aqui, configuração, deixa eu ver como bate-papo, tá vendo, ó, bate-papo por voz, tá desligado, vocês ligam, aumenta o volume aqui, pessoal, tá, volume efeito sonor durante o jogo, volume de músico durante o negócio disso aqui, vocês ligam o microfone de vocês, tá ali, ó, tá vendo, ó, quando eu falo, aí vocês, voz ativada, muitos servidores não permitem que tu usa a voz ativada, aí o que é que tu faz, tu bota, pressiona para falar, aí como é que eu falo, aperta a letra N, aqui, pessoal, vocês aumentam, tá, deixa eu botar igual o outro, beleza, pessoal, pronto, estamos no servidor, o servidor parece ser bacana, levezinho, não sei nem a cidade, geralmente esse servidor tem algum lugar que ele tem uma bicicleta, por aqui, 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 ó, garagem, ó, vai dar uma bizinha para a gente andar de biz, é isso, ó, retirar, olá, pessoal, uma bizinha topzera, deixa eu ver como é que ele estrava aqui, ah, é, é ele, isso aqui é ele, tem um servidor que é F3, beleza, ó, pessoal, lembrando, vocês tem que levar o RP como se fosse uma vida real, pessoal, por amor de Deus, não vamos trolar, não vamos bagunçar, tá, chegou na cidade, você tem que conhecer pessoas, trabalhar, valeu, então é isso, pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e lembrando, deu uma estravadinha aqui, eu vi ali, pessoal, mas é porque tá gravando mesmo, e dessa estravadinha chata mesmo, beleza, é, mas o meu tá dando liso, o meu tá frio, legal, meu jogo, então, pessoal, então é isso, muito obrigado a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e é isso, valeu, fui!